Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Esse é o bonde da mangueira, bota o pico pra cantar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar Agacha, 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 agacha no peru A novinha da mangueira, agacha no peru Esse é o bonde da mangueira, bota o pico pra cantar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar Esse é o bonde da mangueira, bota o pico pra cantar Esse é o bonde da mangueira, bota o pico pra cantar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar Esse é o bonde da mangueira, bota o pico pra cantar Esse é o bonde da mangueira, bota o pico pra cantar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar Esse é o bonde da mangueira, bota o pico pra cantar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar A novinha da mangueira já tá pronta pra sentar